Diplomacia intergaláctica. A diplomacia intergaláctica é um tema recorrente em jornada nas estrelas. A série mostra um universo repleto de raças alienígenas, cada uma com sua própria cultura e modo de vida. Com tantas diferenças, é necessário um esforço constante de compreensão e negociação para evitar conflitos e alcançar acordos benéficos para todas as partes envolvidas. A Federação dos Planetas Unidos é um exemplo de organização que busca promover a diplomacia intergaláctica. Seu objetivo é manter a paz e a cooperação entre as diferentes raças e planetas da galáxia. Para isso, a Federação tem uma frota de naves espaciais que atuam como uma força de defesa e exploração, além de equipes especializadas em negociação e mediação de conflitos. A diplomacia intergaláctica envolve não apenas a negociação de acordos comerciais e políticos, mas também a compreensão das diferentes culturas e sistemas de valores das raças alienígenas. Muitas vezes o conflito surge a partir de mal-entendidos ou da falta de respeito pelos costumes e tradições de outras culturas. Por isso, a Federação tem uma equipe dedicada à pesquisa e estudo das culturas alienígenas, com o objetivo de promover a compreensão mútua e evitar conflitos desnecessários. Além disso, a diplomacia intergaláctica também envolve a negociação de tratados de paz e cooperação, a resolução de conflitos territoriais e a ajuda humanitária em casos de crises em outros planetas. Nas missões da tripulação da Enterprise, é comum que a diplomacia intergaláctica seja uma parte importante da resolução dos problemas enfrentados. Os oficiais da nave são treinados para agir com respeito e empatia em relação às diferentes culturas e tradições encontradas em suas missões. Além disso, muitas vezes são os próprios oficiais da nave que são designados para negociar com líderes alienígenas em situações de conflito. A diplomacia intergaláctica também é importante para a promoção dos direitos e da justiça em outras galáxias. A Federação tem o compromisso de proteger as raças alienígenas que sofrem com a opressão e a injustiça, muitas vezes causadas pela ação de outras raças. Nesses casos, a Federação busca promover a justiça e a igualdade para todas as raças, através da negociação de acordos e da intervenção militar quando necessário. Em resumo, a diplomacia intergaláctica é um tema crucial em Jornada nas Estrelas, pois mostra a importância da compreensão mútua, do respeito às diferenças culturais e da negociação pacífica para evitar conflitos desnecessários e promover a justiça e a cooperação entre as raças alienígenas da galáxia.